Pura o jogo, toca a bola na direção do jogador que é o Ferraris e ele faz o giro, sai da marcação Vai tentando a jogada à frente, passe feito pro Renato Kaiser na ponta canhota Descola o cruzamento, a bola viaja, Nemeca espalma, ela sobra com o Matheus, bateu pro gol Tá na rede! É gol, é gol, bola na rede, é gol, é gol É do Atlético e é do Dragão! Novo Mundo Matheus, camisa número 7, rubro negro Na bola lançada da esquerda pelo Renato Kaiser, o Nemeca deu um tapinha nela A sobra caiu nos pés de quem não podia, claro, pro lado do União, porque é pro Dragão Caiu no pé preciso, no pé competente, no pé esquerdo calibrado do Matheus Camisa número 7, batida pra baixo, ela quicou no gramado, passou pelo goleirão Nemeca Passou pelos marcadores, foi lá em cima, morrer no ângulo do gol do União Matheus, camisa número 7, 5 minutos passados no segundo tempo O Dragão estupa a rede do União Matheus, camisa 7